Senhoras e senhores, é pra cima, se a gente vem mais pra cá, pra filmar a galinha, pra onde for, imagina se aqueles repórteres, né, que faz essa imagem. Bom, boa tarde senhoras e senhores, nós vamos agora só colocar o mexicano, o galão mexicano para cruzar com a galinha, obviamente, não poderia ser voltado. nós vamos ficar no galo, porque temos esse trabalho todos os dias, todos os dias para soltarmos o galo aqui, soltarmos a galinha, que é que nós vamos deixar juntos, justamente para que a galinha não coma a pena do galo, pra que o galo não se desgaste demais, O galo está saindo de muda Sai de muda, sai fraco Nós procuramos cruzar sempre O galo, foca no galo, sergente Agora pode focar aqui, sergente Procuramos Olha o setor da galinha, está fogosa Ela vem se abaixando na mão da gente Ela vem se abaixando aqui na mão da gente Está se abaixando aqui O que quer dizer que ela está pronta para cruzar Está querendo cruzar E esse cruz de hoje Nós vamos colocar todos os dias Ela com ele, ele pega e coloca ele no seu galão Para que ele continue lá passeando Bem preservado, bem cuidado E ela também ali com a sua coleguinha Se deixar o galo com a galinha De repente a galinha come pena do galo O galo pega além do que deve Então basta isso, uma vez por dia Deixa comigo agora Esse vídeo de hoje nós vamos dedicar ao nosso amigo Zezinho de Bom Lugar Grande criador Grande preservador e conservador Das aves combatentes Exatamente aí no Bom Lugar E vamos Esperar aqui ver se o galo pega a galinha Né rapaz O nosso grande mexicano Que está com essa galinha que nos foi presenteada Pelo nosso amigo Carlos Ribeiro Nosso amigo Carlos do Ayrton Ribeiro do Vale O nosso amigo Dragão E é a segunda vez que nós colocamos esse casal para reproduzir Vem mais pra cá Fica aí na sombra E vamos, né Abraçar toda a galera de Bom Lugar E o nosso amigo Zezinho Que tomamos conhecimento de que ele é fã dos nossos vídeos Que ele assiste assiduamente o canal Afonso Machado Jornalista Sempre deixa o like, né Sempre ativa o sininho para receber todas as notificações Já é inscrito Então convidamos a todos em Bom Lugar Itapipoca, Deserto São Bento da Montada Itapipoca Tururu Itapajé A galera lá de Itapebuçu A galera também de Uruburetama Enfim Toda a galera aí de Bom Lugar E cidades adjacentes, né Nós convidamos a vocês E a todos do Brasil e do mundo A se inscrever no canal Afonso Machado Jornalista É, porque o canal tem quase 4 milhões de visualizações Ou seja, de pessoas que assistiram o canal Mas apenas 18 mil e 700 pessoas Se inscreveram Então vamos colocar lá onde tem escrito Inscrever-se É só dar um toque com o dedinho, tá Dar um toque com o dedinho lá Você vai estar inscrito Porque se todo mundo que passou aqui Que assistiu por algum momento Um vídeo de Afonso Machado Jornalista Aqui no canal Afonso Machado Jornalista É Nós já teríamos mais de 3 milhões de inscritos, né O que seria magnífico Então vamos aí procurar Sempre que assistir um vídeo Quem não é inscrito Se inscrever no canal Afonso Machado Jornalista Como é que faz isso? É só lá onde tem escrito a palavra Inscrever Você dá um toquinho com o dedo Aí vai lá onde tem um dedinho pra cima Ou pra baixo Você dá um toque Se gostou dá um toque no dedinho pra cima Se não gostou dá um toque Com o dedinho pra baixo Se quer receber todas as notificações Alusivas ao canal Sempre que a gente postar um vídeo Você ser informado Lá onde tem o sininho Você dá um toque lá no sininho, tá bom? No mais, agradecer a Deus, a Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal O galo não vai pegar Nós temos convicção disso Mas ainda não pegou a galinha hoje Nós pensávamos que ele iria pegar logo de início Que ela já Eu peguei nela Já foi se abaixando Mas um vídeo aqui Totalmente dedicado Ao senhor Zezinho Criador, preservador E conservador De aves como essas Exatamente aí Na cidade Denominada Bom Lugar Bom Lugar Vocês estão vendo que o galinho Está se esforçando aí Mas a galinha não está Não está muito afim, né? Portanto, o vídeo é dedicado Ao nosso amigo aí Zezinho De Bom Lugar No mais, valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Desta feita aqui É, olha aí No finalzinho Para encerrar o vídeo Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Totalmente dedicado A Zezinho Criador, preservador E conservador Desta ave Desta ave Que vocês estão vislumbrando aqui Exatamente na cidade De Bom Lugar Bem próxima A Itapipoca Aqui no estado do Ceará Valeu Jesus De Bom Lugar De Bom Lugar De Bom Lugar